Olha só, é o PJMPC DJNT na Serra, porra, porra, porra É ele que as piranha preferem no bagulho Bom de tiro, bom de sexo, bom de gana, coração De quarto, de quarto, de quarto, de quarto, de quarto Eu adoro ver essas novinhas de quarto, de quarto, de quarto, de quarto Eu adoro ver essas novinhas de quarto, de quarto, de quarto, de quarto Eu adoro ver essas novinhas de quarto Pica de quarto, que o pau te pega Desce, desce, desce de quarto, de quarto, de quarto Tu empurra tua piru Toma 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 Tom « Toma. 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 Toma». «Toma. Toma. Toma». A dona minha pauta, sou assassino